Há claramente, nós somos uma indústria, nós somos uma, podíamos ser uma fábrica de carros, nós somos uma fábrica de conteúdo, ou seja, e estavas a referir, a queda da imprensa. Porque é que, isto são indústrias que têm que ter receita associada, não é fazer para o bono, é preciso alguém. Todos nós sabemos, e mesmo as pessoas que trabalham na área, nós não compramos jornais, ou raramente compramos jornais, ou compramos muito menos jornais. Portanto, se nós não compramos, e se os nossos pais não compram, se os nossos vizinhos não compram, se os nossos filhos não compram, se ninguém compra, como é que vão sobreviver o jornal, como o Público, o Expresso, o Dair de Notícias, para dar alguns títulos, ou o Record, ou o Correio da Manhã, etc. Como é que esta indústria vai sobreviver? O Dair de Notícias sobrevivia da compra de jornal, da assinatura de jornais, ou de revistas, e da publicidade. A publicidade, como investe menos, porque há menos pessoas a ler jornais. A publicidade vai para onde? Qual é a alternativa? Digital. A grande coisa, há uns tempos atrás, era não, os sites de notícias, ou vamos pôr o Público, o Dair de Notícias, qualquer marca, o Expresso, outra coisa qualquer, no digital, para ter a mesma receita. Não vamos ter a mesma receita. O valor do investimento publicitário é muito mais baixo do que existia no papel. Temos que encontrar novas formas de negócio. Novas formas de negócio que podem ir pelo aumento do preço do papel. Lá fora, nós, se formos num aeroporto, comprar uma revista tem um valor dez vezes superior ao que era antigamente. E para quem gosta, compra. Agora, eu não preciso de saber as notícias do dia de hoje para comprar o jornal hoje. Eu recebo um e-mail onde tenho o resumo das notícias do dia. Eu ligo o rádio a essas notícias do dia, eu ligo a televisão a essas notícias do dia. Se crer reportagens e coisas mais desenvolvidas, também há meios para isso. Porquê que eu acho que o digital, que era uma das primeiras alternativas à imprensa, por exemplo, não está a conseguir ter as receitas em nenhum grupo português, não é só no meu. Porquê? Porque há gigantes internacionais. Tão simples como isso. Há gigantes como o Google, o YouTube e outras que conseguem... O facto de nós estarmos todos mais próximos de uma comunidade global faz com que a publicidade também seja global. E, portanto, os detentores de publicidade que investem em todo o mundo são gigantes também cá em Portugal. Portanto, não é os mídia, nem as indústrias de mídia, nem as fábricas de mídia que são detentoras da maior papatia da receita, não são internacionais. E aí, portanto, os detentores de mídia, nem as fábricas de mídia, nem as fábricas de mídia, nem as fábricas de mídia. E aí, portanto, as fábricas de mídia, nem as fábricas de mídia, nem as fábricas de mídia. E aí, portanto, as fábricas de mídia, nem as fábricas de mídia.